Vamos girar o assunto aqui no Morning, gente, porque a ministra Damares Alves falou ao jornalista Pedro Bial sobre aquele caso que gerou grande comoção nacional, o caso infeliz, né, da menina de 10 anos estuprada no Espírito Santo e que foi submetida a um aborto. Paulinha, quais os detalhes? Pois é, a ministra Damares Alves, que é a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, falou meio que pela primeira vez também a respeito da investigação de dois dos seus assessores que são suspeitos de terem vazado a identidade e a localização da menina. A ministra falou que coloca a mão no fogo por eles, tem certeza que isso não veio de ninguém que a circunda. E aí teve essa questão aí a respeito do procedimento do aborto, que é um procedimento assegurado por lei, né, quando a pessoa é estuprada e quando também coloca em risco a vida da mãe e a gravidez. Então, nesse caso dessa menina, né, se enquadrava aí em duas das liberações para que acontecesse o aborto. Mas a ministra disse discordar desse procedimento de aborto realizado em Recife, porque eu não sei se vocês se lembram, mas no Espírito Santo não houve nenhum médico ali que se colocasse para fazer o procedimento. Então teve que ser feito em Recife pelo doutor Olímpio Moraes Filho. E olha o que ela disse, eu vou ler aqui o que a Damares falou para o Bial. Os médicos do Espírito Santo não queriam fazer o aborto, eles estavam dispostos a fazer uma antecipação de parto. Mas duas semanas não era ir até o nove meses, Bial. A criança fica nove meses grávida, conversa com os médicos. Mas duas semanas poderia ter sido feita uma cirurgia cesárea nessa menina. Tirar a criança, colocar numa incubadora. Se sobreviver, sobreviveu. Se não, teve uma morte digna. Então foi assim que a Damares se colocou ali no programa Conversa com o Bial. E vocês estavam falando aí sobre essa história da ministra Damares ocupar uma vaga no Supremo. A gente vai ter o Celso de Mello se aposentando em novembro. Então, enfim, alguém vai ter que ser indicado ao Supremo. E surgiu essa campanha de, enfim, indicarem aí a ministra Damares Alves. Ela deu uma entrevista ao programa Pingos nos Is e contou se aceitaria ou não. Mas olha, Vitor, eu não aceitaria um convite, nem uma indicação, por vários motivos, tá? Mas o que pesa muito é que a toga das ministras não são cor-de-rosa. Então eu não vou para uma corte em que eu não possa vestir uma toga cor-de-rosa. Aquele espaço é para... Percebe o que eu vou falar aqui? Notório saber jurídico. E eu estou há muitos anos fora do contencioso. Eu estou há muitos anos fora da área jurídica. Eu estou só no direito legislativo. Eu não me sinto à altura de ser indicada para a Suprema Corte. Quero continuar aqui, no chão de fábrica, trabalhando para o Brasil, pelo Brasil, pelas crianças. Mas eu acho que eu não estou à altura de ser indicada para a corte. E jamais não vestiria uma toga que não fosse cor-de-rosa. Tá aí. E vocês? Vestiriam uma toga rosa ou preta? Ou tanto faz, não sei. Muito bem. A toga da sensatez. Você quer que eu comente a toga ou o negócio do aborto? Eu quero que você comente o que você quiser. São duas faltas de contratação. Primeiro, falar da... Ah, sim. Mas se puder, dá aquela concentrada. É porque um tem um... Enfim, vamos lá. Isso, vamos lá. Vamos lá. Porque senão eu tenho medo de rir em horários equivocados. A humildade da ministra é muito interessante, principalmente quando a gente sabe que a gente tem um ministro que foi reprovado duas vezes em concurso público, não tem nem sequer um mestrado direito, e foi simplesmente colocado lá porque era advogado de porta de cadeia de criminoso do PT. Eu estou falando realmente do Dias Toffoli, né? E outros também. Mas a ministra tem essa consciência de humildade. Em relação à questão essa, assim, realmente séria, do estupro, é complicado, né? Realmente seis meses, tudo bem, a Constituição permite um aborto em situação de estupro de qualquer pessoa, de risco de vida da mãe, esses dois casos englobam a menina. Só que seis meses havia uma criança lá dentro. Foi a interrupção da vida de um ser vivo que independe de outras questões. Agora, tem o risco de vida. Cabe fazer uma cesárea, deixar a menina com mais duas semanas, sendo que essa cesárea poderia incutir sintomas ou prejuízo da vida da menina? Esse caso não tem exatamente nenhum tipo de solução. Como é que seria encaminhada essa criança? Seria para uma adoção? Existem realmente conventos, instituições de caridade que adotam, eu sei disso, crianças frutos de estupro, né? Aí quando a mãe não quer, porque realmente é uma menina de dez anos, que não tem sequer a consciência de que foi abusada direito, que não tem sequer a consciência de que é que carrega no ventre o fruto de um abuso, de uma monstruosidade, gerar uma criança também é muito complicado. E ela não tem sequer a consciência de poder optar em querer ser mãe ou não. Ou seja, não existe nenhum tipo de solução fácil para esse caso. Eu acho que nesse caso, ainda que engula a seco, o aborto foi a melhor solução porque preserva a vida de uma pessoa já existente há dez anos. Não estou querendo dizer que um feto de seis meses, que não é um embrião, é uma vida, não seja uma pessoa também. Mas aí, em nome de salvar a vida de uma criança de dez anos, que já teve uma vida desgraçada, horrorosa, de abuso, eu acho que essa foi a situação não boa, mas menos ruim. Mas uma solução também trágica. Joel, você. Palavras do Adrílis aí, em larga medida, estamos juntos. Uma coisa é a opinião pessoal da Damares, que ela é contra o aborto. Perdão. Ela é contra o aborto mesmo nesse caso. Outra coisa é o papel do Ministério dos Direitos Humanos e do Estado brasileiro, no qual esse aborto, que é permitido por lei, deveria ser o mais prontamente atendido, de maneira a minimizar, a reduzir ao máximo o sofrimento adicional na vida dessa menina que foi abusada e que foi estuprada. A gente tem denúncias sérias de pessoas que se diziam ligadas, tem que ver se é verdade, mas se diziam ligadas até o Ministério, indo constranger a avó da menina. A gente tem denúncias sérias de que alguém, não sabemos quem ainda, vazou a informação do localização dessa menina. A gente lembra aquelas cenas horrorosas de manifestantes lá tentando constranger a família, os médicos, tornando uma situação que já é trágica num verdadeiro horror ainda maior. Isso dito, vamos pensar na opinião da Damares, que talvez fosse feita uma cesárea. Veja, a cesárea iria envolver riscos adicionais nesse caso. A cesárea é uma cirurgia, uma cirurgia invasiva. Pode gerar hemorragia, infecções, danos a órgãos internos. A menina ia correr um risco maior com uma cesariana. Eu até defendo o seguinte, se houvesse uma situação na qual o risco pra essa menina fosse igual entre ter o aborto ou ter uma cesárea e o neném nascer e ir pra UTI ou pra incubadora ali e o risco fosse igual, o sofrimento igual pra menina, até você poderia dizer, ok, então realize-se o parto, realize-se a cesárea. Mas não é o caso. A cesárea ia trazer risco muito maior pra ela e muito mais sofrimento e risco de vida. Então, me parece que não tem grandes dúvidas nesse caso, apesar de toda a tragédia que ele envolve, apesar de ser um aborto num período tardio, que é muito diferente de um aborto aí nas primeiras semanas de gestação. Mesmo assim, me parece, nisso eu tô de acordo com a Adriles, que apesar de trágica, a decisão do aborto aí foi a melhor pro bem-estar e pra vida da menina e, portanto, foi a decisão correta. Paulinha, quero te ouvir um pouco também. Eu também acho. E, assim, é o que é previsto na lei por direito pra essa menina. Gente, imagina ela. Agora, quem que ia decidir isso exatamente, né? Pois é. Se fosse uma possibilidade. Imaginando aqui, como o Joel falou, são riscos iguais e tal, aí a família vai decidir, né? Não, então vamos fazer uma cesárea, bota o bebê ali numa incubadora. Como a Adriles falou, não tem nenhuma solução feliz dessa história. Ou satisfatória, né? Eu acho que, pra ninguém, nenhuma das propostas, até essas que a gente trouxe aqui, até tentando refletir a respeito, vão deixar a gente confortável com toda a situação que essa menina passou. Só espero que, acho que, assim, que ela agora esteja encontrando alguma forma de paz, né? Por exemplo. Que ela esteja sendo cuidada psicologicamente. Acho que essa podia ser uma preocupação da ministra, né? O depois. Porque, de fato, pra resolver o que aconteceu antes e o desfecho, não tem nenhum final feliz. É, não é um assunto dos melhores, né? Mais felizes, mas, infelizmente, a gente tem que abordar aqui no Moro.